Salve rapaziada, aqui é Pedro do Papacapim, vamos que vamos Tô dando aquele rolé com a minha máquina, meu coleiro Rio Claro Antes de tudo rapaziada, quem tiver assistindo esse vídeo que não é inscrito no canal Já vai nessa barra vermelha, se inscreve e deixa esse like no vídeo Vem fazer parte da família E você que é inscrito, não esquece de deixar o like no vídeo Que é pra o Youtube saber que você tá gostando do vídeo E recomendar meu vídeo pra você Porque se você não ficar deixando o seu like O Youtube vai perceber, vai achar que você não tá gostando do vídeo Não tá gostando do conteúdo, então deixa o like que é muito importante Comenta aí nos comentários o que é que você quer, sugestão de vídeo Ou se você achou alguma coisa errada, ou se achou alguma coisa boa no vídeo Comenta aí rapaziada, comenta aí qualquer tipo de comentário Vai ajudar muito pra gente, e pra gente sempre tá melhorando pra vocês, beleza? Tô dando aquele rolê com o meu coleiro Como você sabe aí, Rio Claro, também meu parceiro Bob Bob! Bob não quer muito papo não Tá ali em cima Sempre tô soltando ele aqui pra dar um rolêzinho comigo esse cachorro É top ele também, ele gosta de ouvir o Rio Claro cantando É isso aí rapaziada, tamo junto Vai ter novidade nova aí no canal, se Deus quiser Futuramente, não sei Vai ser uma novidade aí que vocês vão gostar, beleza? Tamo junto Tô doido pra testar esse coleiro pra ver se ele representa Nem que seja numa baderna Pelo menos pra ver o passarinho cantando numa baderna Mas logo logo, quem sabe A gente vai tá colocando ele numa badernazinha Pra tá testando esse passarinho, beleza? Falou rapaziada, é nóis Pedro do Papacapim, falou! E aí rapaziada, vamos que vamos, bom dia Olha que dia maravilhoso Já amanheceu o dia Ouvindo esse garoto cantando Olha o modo de mato que eu coloquei aí Bem pertinho do ninho dele Eu descolhei esse sempre verde No caminho do trabalho Aí coloquei aí ele se aninhando muito hoje Tá se aninhando Eu dei um cortozinho na fêmea agora Ele se aninhou muito nesse mato Já tá até um pouco seco De repente secou De ontem pra hoje A diferença daqui do Nordeste É que é muito frio Hoje de manhã Sol aparecendo ali Mas o frio tá de rachar Frio mesmo aqui Pelo menos pra mim que não sou acostumado Com o ambiente aqui pra mim tá muito frio E rio claro tá assim ó De encostozinho na fêmea como eu falo pra vocês que eu gosto de dar o encosto Amanhã eu vou deixar ele casado com ela um tempinho É um tempo que eu digo assim Vou colocar ele de sete horas gaiola com gaiola E só tiro no domingo de manhã Vai passar o dia inteiro colado as gaiolas E no domingo de manhã eu tiro Tiro ele pra dar um rolé É meu coleiro Rio Claro Minha máquina Olha só que paraíso Deu uma chuvadinha ontem a noite Graças a Deus né Já pra esfriar mais ainda Deu aquela chuvada Como todo dia sempre chove um pouco Mas mesmo assim Rio Claro Amanhece desse jeito aí Eu deixei ele nessa gaiolinha Pra tá encostando na fêmea Por causa que eu tinha colocado os pendão E ele tava se alinhando nos pendão Ele gostou muito Ó como vocês estão vendo aí Ele já correu pros pendão Esse coleiro é top Canta muito Muito mesmo Coleiro tira onda Só sinto falta de uma badernazinha Pra testar ele E o coleiro é top Além dele cantar muito Sozinho Eu coloco o som de torneio E ele tira a onda Canta muito Eu tô achando Que se eu colocasse ele numa baderna Pelo menos não esquenta Eu acho que ele representa Não é possível que nem que seja numa baderna Ele não tira a onda Fazem que eu boto som de torneio Passarinho canta demais E a maioria dos passarinhos Que gostam de torneio Quando você bota o som de torneio Ele fica louco Canta muito Pelo menos eu gosto de estar fazendo isso Esse é um tipo de manejo Que eu gosto de fazer Se você não gosta Beleza Tá tranquilo Mas eu gosto de estar colocando O som de torneio Pra ele ficar ouvindo Todos os meus passarinhos Meus papacapim Quando eu tinha lá em Recife Eu gostava de colocar E eu também tinha sempre um frio em casa Que eu gostava de colocar um frio Aqui eu não tenho um tipo Um coleira frio Um papacapim frio Não é um escoveiro Aquele que fica chiando É um frio É só pra ficar do lado dele Bota o som de torneio E deixa o que a gente quer puxar pro torneio Cantando na cara dele Do frio Não é um daquele que fica chiando não Pra o passarinho pegar a ordem de briga não É um daquele frio Que fica quietinho no purelo Só Levando um canto na cara Aí é bom pro passarinho Pra Pra quebrar mais a ordem E ele já vai ficar Melhor pra cantar de cara O passarinho fica Mais acostumado Pra cantar de cara Com o outro Não tem muita frescura Pra cantar de cara Quando Você já faz o manejo certo Com o passarinho Eu gostava muito de fazer